Olá pessoal, eu me chamo Larissa, sou professora de Física do pré-ENEM 2022. Esse é o meu sinal em libras. Eu sou uma mulher branca, de pele clara, cabelos e olhos castanhos, uso óculos e a minha estatura é média. Hoje a nossa aula é sobre movimento retilíneo uniformemente variado, o famoso MRUV. Geralmente a gente sempre vai usar essa sigla para nos referir a ele e queda livre. Lembrando que vocês sempre podem entrar em contato comigo pelas minhas redes sociais. Eu deixei os meus contatos aqui, eu vou ficar muito feliz de receber alguma dúvida, alguma pergunta de vocês. Pessoal, então essa semana, agora próxima, a gente tem o dia do físico. Dia 19 de maio é conhecido então como dia do físico. Essa data, 19 de maio, ela é uma alusão. Então não necessariamente ocorreu um evento no dia 19 de maio. É uma alusão ao ano 1905, que é chamado o ano miraculoso de Einstein. Foi em 1905 que o físico Albert Einstein publicou quatro artigos de grande impacto, incluindo o artigo sobre a teoria da relatividade. A relatividade, essa teoria, ela é muito importante para várias tecnologias que a gente usa hoje em dia, e mais diretamente o GPS, que a gente utiliza bastante, tem influência da teoria da relatividade. Então é interessante a gente comemorar essa data para lembrar que em 1905, apesar de já fazer mais de um século, a gente teve então essas publicações que influenciam na nossa vida até hoje. Certo? Bom, entrando no nosso assunto de hoje, que é o MRUV, a gente já falou sobre o MRU, então hoje a gente vai trabalhar principalmente a diferença entre esses dois tipos. O MRU, ele era então um movimento que era retilíneo, reto e uniforme. O que a gente queria dizer com uniforme? Velocidade constante. Só que agora no MRUV, a gente tem mais um item, o quarto item, que é variado. O que que quer dizer esse variado? Como assim o movimento ele vai ser uniforme, que é uniformemente, e variado? Porque agora, pessoal, entra um outro item nas nossas considerações, que é a aceleração. Então, quando a gente tem aceleração no movimento, existe o quê? Uma variação de velocidade. Mesmo assim, o movimento continua sendo uniforme, porque essa aceleração que a gente está considerando, ela é uniforme. Isso quer dizer que é o mesmo valor sempre no movimento. Mas, mesmo a gente tendo uma aceleração uniforme, constante, a nossa velocidade vai mudar. Então, uma coisa que era importante no MRU, sempre velocidade igual. Agora, no MRUV, não mais. A gente tem a presença de uma aceleração que faz a gente mudar a velocidade do movimento. Então, aqui a gente tem uma brincadeirinha sobre aceleração. Pessoas normais, a gente é só uma brincadeirinha. A gente tem, olha para o carro e fala, volante, acelerador, freio, marcha, que é o câmbio. Então, a gente dá esses nomes diferentes para esses vários utensílios do carro, que a gente precisa para dirigir. Mas, físicos, quando a gente olha o carro, a gente sabe que todos esses utensílios vão ser importantes para a nossa aceleração. Então, o volante, a gente fala, é acelerador, o freio também é acelerador, o acelerador e a marcha também. Como assim? É importante a gente saber que a aceleração, ela também pode ser negativa. O freio, o que é o freio? Ele vai fazer o carro parar, que é deixar ele mudar a velocidade dele. A aceleração em si, geralmente, quando a gente liga o carro, o que a gente está fazendo? O carro está parado. Velocidade zero. Quando a gente pisa, então, no acelerador, para colocar esse carro em movimento, a gente muda a velocidade. Então, a gente está aumentando, essa velocidade deixa de ser zero para se tornar algum valor, para que o carro entre em movimento. O freio é justamente o contrário. O carro vai estar desenvolvendo uma certa velocidade, mas a gente vai precisar parar ele ou diminuir a velocidade. Então, a gente usa o freio. Então, é bem comum, gente, o termo desaceleração. Então, sempre associem, desaceleração, sinal negativo. Então, se falar desaceleração de 5 metros por segundo ao quadrado, a gente coloca o sinal negativo, para representar que é o quê? O freio, justamente o freio. O câmbio, que eu falei para vocês que têm as marchas, quem dirige, está acostumado, a gente sabe que se eu quero colocar a primeira marcha no carro, o que eu estou fazendo? Eu quero colocar o carro em movimento, ele está parado. Então, ela é uma marcha de menor velocidade, você não consegue desenvolver uma velocidade muito alta nessa primeira marcha, mas você tem uma força maior, que é para você conseguir colocar esse carro em movimento. Depois que você colocou a primeira marcha, você pode ir aumentando, colocar a segunda, depois que você aumentou um pouquinho mais a velocidade, coloca a terceira e assim por diante. Então, as marchas, conforme vai passando, você consegue aumentar a velocidade. Então, não deixa de ser uma necessidade também do acelerador estar agindo. A gente precisa acelerar para trocar a marcha do carro, para que ele desenvolva melhor, para que o carro não apague na marcha certa. Então, tudo que a gente olha no carro, tem acelerador, até o volante. Geralmente, quando a gente vai entrar em uma rua, o que a gente precisa fazer? Reduzir a velocidade do carro. Geralmente, a gente coloca na segunda marcha, para quem conhece. Mas o que é isso? Colocar em segunda marcha? É diminuir a velocidade do carro para que você consiga entrar tranquilamente na rua, virando o volante do carro. Certo? Bom, então, agora a gente falou sobre aceleração, como que seria em um carro, por exemplo. Mas a gente vai fazer agora a descrição mais matemática desse item, que a gente vai falar bastante agora, do MRUV. Bom, a gente pode desenvolver como aceleração média. Geralmente, a gente usa esse M aqui, mas não necessariamente é obrigatório a gente utilizar esse M aqui. Agora, a gente tem o quê? Uma variação de velocidade. Lembram que quando a gente falou MRU, a gente tinha o quê? Velocidade igual a variação da distância, dividido pela variação do tempo. Agora mudou aqui, variação da velocidade, dividido pela variação do tempo. Tem essa diferencinha aqui. E lembrem que quando a gente tem variação, a gente sempre pode abrir esses termos, como velocidade final, velocidade inicial. Tempo final menos tempo inicial. Então, agora, o nosso movimento, ele vai ter velocidades diferentes. Então, a gente precisa identificar essas velocidades. Aqui a gente tem as descrições de cada unidade, de cada grandeza que a gente falou. Importante, a aceleração. A unidade de medida de aceleração é metro por segundo ao quadrado, se a gente estiver utilizando as medidas do SI, ou quilômetro por hora ao quadrado. Claro que existem outras, mas essas aqui são as mais comuns que a gente utiliza. Certo? Então, a diferença da velocidade, a velocidade a gente não tem esse ao quadrado aqui. Esse ao quadrado aqui, ele acontece, porque quando a gente abre esse termo aqui da velocidade, aparece o tempo duas vezes aqui embaixo. Então, ele fica ao quadrado. Multiplica duas vezes. Bom, agora, a gente já falou sobre a equação horária do MRU. A gente conversou que ela não é uma equação tão necessária assim da gente gravar e conhecer. Agora, essa aqui é a equação horária do MRUV. A demonstração dessa equação, ela é um pouco mais complicada. A gente não consegue fazer ela assim com técnicas mais simples de matemática que a gente conhece, tá? Ela é um pouquinho mais difícil da gente chegar nela, tá? Mas o que a gente pode fazer para lembrar dessa equação horária? A equação horária do MRUV, ela é uma equação de segundo grau que vocês aprendem bastante em matemática, tá? Ó, vejam que a gente tem aqui um termo ao quadrado que mostra a nossa equação de segundo grau. A gente precisa ter uma potência ao quadrado. A gente tem o T aqui, sozinho, tá? Sempre bem parecido com a equação de segundo grau. E aqui a gente tem uma constante, né? Um valor sozinho, tá? Vejam que está ao contrário, né? Geralmente, eu vou usar o quadro, a gente vê na matemática como que se parece, tá? A equação de segundo grau. Só para vocês lembrarem bem o que eu estou falando, né? A equação de segundo grau é A, né? Vezes X ao quadrado mais B vezes X mais C, que é o que a gente costuma ver, né? Como que a gente pode comparar ali, né? 1 meio, a gente só vai mudar de ordem, ó. 1 meio vezes a aceleração, não é o mesmo A, tá, gente? Aqui é o A da equação de segundo grau. Esse A aqui é de aceleração. multiplicado por T ao quadrado, ó, que a gente tem o mesmo item, mais V0, né? T, que é esse item aqui, ó. O X corresponde a esse T aqui, mais, né, a posição inicial. Tá? Então, só para vocês compararem que é a mesma coisa, né? É uma equação de segundo grau a nossa equação do MRUV. Seguido, então, né? Se a gente pode reescrever ela de outra forma, né? Aqui, aqui ela está com uma forma que a gente costuma ver estudando para o Enem, que a gente fala, ah, um macete para essa fórmula aqui é o sorvetão, né? A equação do MRU é o sorvete e essa aqui é o sorvetão. Mas não é tão fácil, né? De a gente lembrar, assim, sorvetão, enfim. Mas essa aqui é uma equação importante, tá? Para a gente saber para o Enem. Aí a gente reescreve ela assim, tá? Só para mostrar de outra forma. E o que acontece, gente? Se a gente retira esse último termo aqui que eu estava falando ao quadrado, a gente vai voltar para a equação horária do MRU. Então, do MRUV é apenas uma extensão do MRU, onde a gente vai ter o termo ao quadrado que nos leva para uma equação de segundo grau. Tá? Ó, o MRU aqui embaixo, só para a gente concluir. Certo? Lembrando que daí, ó, no MRU tem uma diferença. A nossa velocidade, ela não pode ser dita, né, como velocidade inicial ou final. Ela é sempre a mesma, né, gente? Então, não existe final e inicial. Tá? Aqui sim, aqui é velocidade inicial. Tá? Bom, existe outra relação muito importante que é utilizada bastante no Enem, tá, gente? Essa relação aqui da física. Ela não é... Ela é dita... Visualmente, ela é mais simples, tá? E ela é utilizada, geralmente, em questões mais complexas do Enem, de uma forma a simplificar, tá? Que é a equação de Torricelli. A equação de Torricelli é essa aqui embaixo, tá? Essa de baixo. Velocidade final, ao quadrado, igual a velocidade inicial, ao quadrado, mais duas vezes A, vezes deslocamento, né? Distância, variação da distância. Mas, para chegar nessa relação aqui, o que a gente faz? A gente faz a junção dessas duas fórmulas aqui de cima, que é o quê? Equação horária do MRUV, mais a fórmula da aceleração, tá? Se a gente fizer a substituição dos termos aqui, nessa equação, a gente chega na fórmula de Torricelli. Então, ela não é uma fórmula que, necessariamente, a gente precisa saber. Mas, o que eu aconselho vocês, né? Geralmente, essas são as questões mais difíceis do Enem. E a gente tem que prezar as questões mais fáceis. Mas, claro, né, gente? Se vocês sabem resolver, resolvam, tá? Então, essa fórmula, ela busca simplificar os cálculos, que, na verdade, a gente teria que usar, né? Essas duas aqui, originalmente. Mas, ah, não lembro da equação de Torricelli? Usa essas duas aqui, que vai dar tudo certo, tá? Aqui eu tenho um QR Code, se vocês quiserem assistir, como que a gente faz essa substituição que eu falei para vocês. Como que a gente sai da equação horária do MRUV para, e mais, a fórmula da aceleração, para chegar na equação de Torricelli, tá? Então, recomendo vocês assistirem. É bem simples, tá? Bom, então, outra relação redundante ensinada na Física. A gente já falou do MRU, né? Da equação horária do MRU. Eu expliquei para vocês por que a gente não precisa lembrar da equação horária do MRU. Agora, a gente vai ver por que que esta fórmula aqui, gente, essa aqui, não é necessário a gente lembrar dela, tá? Porque, ó, se a gente faz, abre essa fórmula aqui da aceleração, né? A gente faz V final menos V inicial dividido pelo tempo, a gente vai, né, operando com essa fórmula de uma certa maneira. A gente passa aqui, ó, variação do tempo multiplicando pela aceleração, vai ajustando, tá? E chega, então, a velocidade final igual à velocidade inicial mais A multiplicado por ΔT. É a mesma fórmula que a gente viu lá em cima, né, gente? Então, é uma demonstração análoga à que a gente fez na última aula que mostra que, na verdade, essa fórmula não é uma fórmula nova, é uma fórmula que a gente já conhece, ela só está apresentada de outra forma, tá? Então, não é necessário você lembrar desta fórmula mais essa, tá? É a mesma fórmula, só está apresentada de um jeito diferente, né? Isso acaba confundindo a gente, mas é a mesma fórmula. Bom, aqui eu vou deixar outra recomendação para vocês, muito interessante mesmo, tá, gente? Um textinho para vocês lerem sobre qual é a diferença entre distância e deslocamento, tá? O Enem, ele cobra muito pouco essa parte, tá? Mas é importante porque pode aparecer, como já apareceu, tá? Em outras provas. Então, esse QR Code, vocês vão ter acesso a um texto bem legal mesmo, bem simples, para compreender essa diferença, se existe diferença, tá? Bom, agora a gente vai falar um pouquinho sobre historicamente, né? Como que a gente chegou no conceito de queda livre, tá? A aceleração nos planos inclinados de Galileu. Galileu Galilei, ele foi um cara muito importante para a física, apesar dele não ser tão exaltado assim, né, na física, que a gente acaba estudando, né? A gente acaba sempre conhecendo bastante Einstein, Newton, porque tem as leis de Newton, né? Mas a gente acaba não falando desse cara aqui. Mas ele foi muito importante para que Newton conseguisse desenvolver as leis, né, de Newton e também alguns conceitos da física anteriores, tá? Ele foi um cara que viveu antes, né, de Newton, se eu não me engano, ele morreu no ano que o Newton nasceu, tá? Então, não é à toa que sempre se fala, né? Não foi nos ombros de gigantes que eu consegui, né, desenvolver todas as teorias, né? Então, sempre é importante a gente pensar que a ciência não é um processo que acendeu uma lâmpada na cabeça, né, da pessoa. Não, ela foi seguindo, foi desenvolvendo pensadores antes, né? A gente vai lá, conserta, reformula, faz de um jeito diferente e é assim que a gente constrói a ciência, tá? Aqui, então, os planos inclinados, né? O Galileu, ele observou que quanto maior a inclinação desses planos aqui, mais rápido ficava a minha aceleração até chegar no vertical. Então, os objetos, eles acabam caindo mais rápido, né, quando estão na vertical. Além disso, né, aqui a gente observa um certo atrito, tá? Que é uma resistência ao movimento que a gente vai conversar melhor depois. Mas supomos que não tenha atrito aqui, né? Esse movimento aqui que está na vertical, ele cai mais rápido com uma certa aceleração específica. E essa aceleração, ela tem um valor específico, que é a aceleração gravitacional da Terra, que é aproximadamente 9,8 metros por segundo ao quadrado, tá? Esse valor na Terra é aproximadamente esse valor aqui. Claro que aqui a gente está falando no nível do mar, né? Mas esse valor, ele varia, né? Dependendo da altitude. É importante lembrar que esse valor aqui, ele é específico da Terra. Então, se a gente estivesse na Lua, por exemplo, esse valor é muito menor, tá? Quer dizer que lá, então, as coisas caem mais devagar, né? Com uma velocidade menor, com uma aceleração menor. Geralmente, no Enem, tá? Pessoal, uma informação importante, a gente utiliza o valor de 10 metros por segundo ao quadrado e não 9,8, tá? Isso aqui é um arredondamento que eles fazem para simplificar as nossas contas, os nossos cálculos que a gente precisa fazer. Então, aqui a gente tem, de novo, a equação horária do MRUV, só que agora a nossa aceleração, ela tem um valor específico, que a gente já conhece. A gente chama, né, essa aceleração gravitacional de G. Esse G aqui vai ser o nosso 9,8 ou 10, se a gente precisar calcular, né? Aqui embaixo, a gente consegue observar, então, a substituição, né? Geralmente, a gente usa A para aceleração, mas quando a gente está falando de queda livre, a gente usa G, tá? E aí, né, aqui, geralmente, a gente usa 10 no Enem. Além da queda livre, a gente tem também o lançamento vertical, que é o movimento contrário, tá? A queda livre é simplesmente a gente deixar, né, um objeto cair livremente, mas a gente pode também lançar um objeto para cima, tá? Isso seria daí o lançamento vertical, que também acontece, então, com uma certa desaceleração, tá? Então, é o contrário, né? O objeto, quando ele está caindo, ele está acelerando, ganhando velocidade, né? E quando ele está subindo, essa aceleração seria uma desaceleração, então, ele perde velocidade, até, em um certo momento, chegar na velocidade zero, tá? É muito rápido, né? Com uma câmera lenta, a gente conseguiria ver, e depois ele começa a cair novamente, tá? Então, a subida, a gente chama de lançamento vertical, e a descida de queda livre, e a gente acaba utilizando esse valor G na Terra, né, para fazer os cálculos daí, tá? Importante lembrar disso na hora do Enem. Bom, aqui a gente tem, só para mostrar rapidinho, uma questão, uma imagem de uma questão que caiu no Enem ano passado, sobre lançamento oblíquo ou de projéteis. O que é isso? É a soma do MRU com o MRUV. O lançamento de projéteis, eu coloquei essa imagem aqui do lado, é quando a gente lança um objeto de forma diagonal. Então, a gente está lançando ele tanto para cima, mas ele também está se deslocando em X. Então, esse movimento vertical, a gente usa MRUV, tá? Porque ele está sobre a ação da gravidade, tá? Mas, na horizontal, a gente usa o MRU, porque ele não vai obedecer daí, né, a questão da gravidade, certo? Uma velocidade aqui vai ser... É um pouco estranho a gente pensar, mas aqui vai ser uma velocidade constante e aqui vai ser uma velocidade não constante por causa da gravidade, tá? Essa questão foi considerada uma questão muito difícil do Enem ano passado. Muita gente até nem fez essa questão porque ela levava muito tempo, tá? Mas é interessante da gente pensar, né? Vai que o Enem começa a adotar, foi a primeira vez que caiu, tá, gente? Essa questão. Bom, agora só um exercício rapidinho para a gente finalizar. Esse é do Enem de 2016. Dois veículos que trafegam com velocidade constante em uma estrada, na mesma direção e sentido, devem manter entre si uma distância mínima. Isso porque o movimento de um veículo até que ele pare totalmente ocorre em duas etapas. A partir do momento em que o motorista detecta um problema que exige uma freada brusca. A primeira etapa é associada à distância que o veículo percorre entre o intervalo de tempo da detecção do problema e acionamento dos freios. Já a segunda se relaciona com a distância que o automóvel percorre enquanto os freios agem com desaceleração constante. Considerando a situação descrita, qual esboço do gráfico representa a velocidade do automóvel em relação à distância percorrida até parar totalmente? É importante, então, a gente analisar que aqui a gente tem dois tipos de movimento. Enquanto ele está com a velocidade constante, ele obedece o MRU. E depois o MRUV, porque ele desacelera até parar. Se a gente analisar os gráficos, a gente vê o que acontece. Se a distância, se a velocidade varia conforme a distância, então não está obedecendo o MRU, né, gente? A gente precisa primeiro que tenha o MRU e depois o MRUV. O MRUV, aqui sim, né, gente? Mas a gente sabe que o MRUV, ele é uma equação de segundo grau, que é o quê? Uma parábola, tá? Então, não pode ser essa questão aqui. Na C, a gente não tem a velocidade constante, só um movimento de parábola, né? De desaceleração. Se a gente olhar, então, a opção D, o que acontece? Aqui tem um pedacinho que está constante, que é o quê? Linha reta. Velocidade constante conforme passa a distância, né? Mas, depois, ele precisa frear. Então, aqui tem um movimento de parábola desses carros, né? Que ele precisa chegar até a velocidade de zero. Esse último aqui não pode ser, né? Porque o carro, ele já está em velocidade, ele não está entrando, né, em movimento. Certo, pessoal? Por hoje, a gente fica por aqui. Espero vocês nas próximas aulas e partiu passar. Tchau, tchau.